Me preocupa com nós revisar o vídeo e, bom, há um técnico que está olhando com a roupa e renda, com o que não tem visto técnico e está olhando, e nós sabemos detectar, agora como eu mostrei, nós sabemos detectar alguma coisa em gravação, com nós agora, vai slow down a gravação, para ver exatamente como é o acontecimento em Tabata, com o acidente em algum lugar. Não, eu não me preocupo com o abogado. Eu não me preocupo com o abogado, mas eu não me preocupo com a gente, não tem trabalho, não tem uma equipe que não pode fazer, mas o que eu quero fazer para o vídeo não pode fazer. Porque eu penso, diz, não, não quero fazer, porque eu não sei o que é a falta. Quando eu pensei, não tem gente que não seleciona nada, nem a polícia, nem o ministério público, nem, nem o seguro, seguro que eu me amenazava. Quando entrou um caso contra mim, quatro dias, eu só vou ter três anos acabado, e ainda me guardo na minha mãe e me avisando que eu tenho para o juiz. O homem que me disse, se eu me amenazava, quando eu vou estar com ele, eu me espantava. Eu tenho medo de algo, porque eu não sei como é que eu ganhei. Mas eu disse, eu me deixei de ir ao lado de um juiz, estreito, na minha bisacina. Eu disse, não, mas eu não tenho vídeo, mas eu não tenho um vídeo. E eu não me lembro de mim, porque eu não estava com nada para reconstruir o caso. Então, eu estou com a minha mãe e eu contesto. Eu disse, não, eu não tenho que ter tudo para comprar. Para mim, tudo para comprar. Porque eu não tenho que ter tudo para comprar. Porque eu não tenho que ter tudo para comprar. Não é só o acrível vídeo, não é? Simplesmente, não está roubando a polícia, mas não está santo. A polícia não está santa, não está mesmo com gente conosco, não pode falar com gente conosco. Em momento de acidente, há mesmo polícia que está envolvido a atender com o acidente, ou havia outra patrulha a atender com o acidente? Não, havia outra patrulha a atender com o acidente. Muitas mulheres políticas vinham a atender-nos. A única coisa que ela aponta-nos é o nosso número, nosso fã, nosso adresse, e se não se vai off. Agora, uma vira a atender-nos, mas de como eu apontar-me, sei. Eu tenho algo que esconde, e agora ela vira, cada vez em outra banda vai apontar a minha mamãe. Eu não quero que esteja com ela. Eu não vou desesperar a pessoa. Eu sempre me vi uma pessoa que pensa mal e eu vou acertar. Mas eu vou desesperar para o abogado. Eu estou guardando o abogado para o seu contexto. Mas o que é o mensagem que você manda agora que enviamos? Para isso não é como o mestre Handel e acaba com esse assunto aqui? Bem, eu acho que a gente vai buscar uma maneira igual que os vídeos que eu vi. Então, eu vou desesperar para a gente. Justiça é para um e outro. Não importa que justiça é para um e outro não. Eu sou um astuto ser humano. E sei tudo o que me tem de vista não ver.